e aí pessoal e gordão na área de novo tudo bem com vocês meus amigos hoje estou hoje estou aí cheio de serviço fazendo um software no iphone no iphone 5 e nem esse moto g4 play que ele está ligando e desligando pra mim não é software mas vai discutir com vai discutir com o pessoal né fazer o que esse aqui é não tá subindo wi-fi pode ser software esse aqui tem mais relevância mas o iphone é muito muito pouca chance o detalhe está baixando tá baixando ali o software da apple e eu vou tentar fazer esse carinha aqui vamos ver se vai dar certo né vamos à sequência bom pessoal o defeito deste moto g4 é ele não busca wi-fi fica o wi-fi está ativado e ele fica buscando buscando falei que em cima está riscando tenta buscar 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 e não traz nenhum nenhum wi-fi então vou fazer uma tentativa de software ver se vai passar tenta passar esse cara aí e vamos ver qual é que é vamos ver se vai passar esse carinha aí certo agora eu vou vou carregar vou carregar o software aqui ó na rsd lite o arpia que é o nome co de nome dele tá ó e o arpia o codinome do moto g do moto g4 se vai Moto G4 Play, com o nome Arpia, tá nas informações, eu vou conectar o USB dele aqui, pera aí, meu nome tem que desligar o aparelho, se você não desligar o aparelho, você não vai conseguir conectar em Moto Fastboot. Vamos lá, vai o aparelho, encontra-se o aparelho do aparelho do aparelho do aparelho do aparelho, assim em modo Fastboot, pode ver que o aparelho está conectado, ali embaixo está baixando o software do iPhone, está conectado, para ver se volta a funcionar o querido do, se volta a funcionar o querido, você volta a funcionar o querido, foca, aí foca, sem vergonha, agora eu vou mudar ele para modo de letreiros, para vocês verem a sequência, foca, desgraçado, e de modo letreiro eu vou iniciar aqui o procedimento, e vocês assistem aí o procedimento aí de software, está carregando os arquivos do sistema para o aparelho, para ver se volta o Wi-Fi, é uma tentativa, tentativa, não tem nada, não tem certeza, é uma tentativa de software para ver se o aparelho volta a funcionar. O sistema está carregando os arquivos, os arquivos da ROM, reinstalando no sistema, e com eles você mesmo? Ai... Esqueci de tirar a conta. Só um manta quadrada. Ah... agora vai assim mesmo depois da amiga não esqueci de tirar conta com o deste aparelho tomara que já tem um tirado mas eu acho que não vou ter que tirar conta do aparelho ainda mais um tempo a ser com a droga mas depois a contar com o tiro por enquanto ele vai resolver o wi-fi se resolveu o wi-fi retirar conta do google o que importa é o wi-fi funcionar o que importa é o wi-fi vão voltar vocês estão vendo aí tá passando aqui e também passa ali ó ó o software tá sendo feito ali ó jogando os que o script o script de sequência ele é o 1024 script de sequência o script de sequência ó dá um que também sincronizada aqui com este aqui e aí caiu na hora bateria casete ó ó o iphone vai entrar atualização ó o aparelho tá sem bateria ó ó o o o o Amém. 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 Então, eu tira ali. Sim. Olha o que vai fazer ele, daí ó, reiniciou o aparelho tá, reiniciou ele vai dar o primeiro boot do sistema tá, o primeiro boot é um pouco demorado. O primeiro boot é um pouquinho demorado tá gente, não se esquenta a cabeça, a primeira vez, a primeira inicialização é demorado. E aí E aí E aí E aí Ó O que ele se piscou acho que ele vai iniciar. Vamos lá. 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 Um abraço. Um abraço. Vamos lá.